Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, criador de gado aqui do Mato Grosso E nós vamos falar sobre a raça Nelore agora, moçada, os novos desafios para a purificação da raça, puro de origem, P.O., o corte, o preço da rouba do gado e o futuro da pecuária no Brasil Só que não Moçada, aqui quem fala é o Netão da Águia Automecânica 4x4, estamos começando mais um BDA 4x4 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube Eu botei esse chapelão do Colono aqui, moçada Estou testando essa caminhonete E olha o chapéu do proprietário, moçada Agora você imagina o tanto que é Colono o nosso amigo aqui, moçada Hã? Está gostando aí? Pois é, moçada, estou a bordo de uma S10, cabine simples de trabalho Moçada do céu Pensa numa surra desumana que nós levamos dela, moçada Levamos uma surra, foi uma saga Mas essa saga foi tão complicada que eu não consegui fazer um vídeo E eu vou explicar para vocês agora que a parte do motor da saga resolveu Mas agora, nesse exato momento O carro tem um outro probleminha aqui, de freio, não tem nada a ver com a saga A saga, que é no canal, é quando eu pego um BO no motor e ele espanca a gente por 10, 15, 20 dias Beleza? Esse caso aqui foi uns 15 dias mais ou menos, moçada De surra Mas assim, não foi 15 dias apanhando dela Tudo começou com o código de pressão de combustível O carro veio até a oficina, a gente passou o aparelho E falou para o cliente, vamos passar o aparelho hoje Pode ser um mau contato E aí amanhã se acender novamente Nos próximos dias você volta, vamos ter que mexer na parte de bomba e bico Beleza? Beleza Apagou os carros, ficou perfeito Muito bem Entregamos a caminhonete Passou uns 3 dias e voltou, acendeu de novo Falei, agora tem que mexer Muito bem, começa a mexer Medimos a... Essa caminhonete aqui, moçada, a S10 Ela tem problema de queimar a bomba do tanque, tá? A bomba de combustível Mas eu troquei ela quando estava com 81 mil quilômetros Essa caminhonete está com 167, ou seja A 86 mil quilômetros atrás eu troquei essa bomba aqui Portanto, a gente até achou que fosse ela também, né? Porque já que a original andou por volta de 80 mil A gente achou que essa que foi trocada Que a gente colocou uma Bosch, moçada Mas Bosch é de cima de qualidade, né, moçada? Talvez fosse ela, né? Muito bem, não, não era não Vou tirar o chapéu, moçada Tá incomodando aqui Pera aí Vou só acabar aqui Vou tirar o chapéu aqui Vamos falar se é o chapéu Pronto Não veio falar que você gostava do chapéu não, hein? Vai falar nos comentários Ah, Netão, tirou o chapéu, ficou legal Muito bem Mediu com o manômetro A pressão da bomba, o tanque, ok Aí vamos ver Estantear dos bicos, retorno, tudo Tiramos os quatro bicos fora Mas pra tirar quatro bicos de S10, moçada Tem que desmontar até a churrasqueira ali Acho que tem até um vídeo dela aí Vai ter um vídeo dela que eu fiz Mostrando ela trabalhando Acho que teve um vídeo dela aí no canal Das caminhonetes que quando estava desmontada Aí, moçada Muito bem O... O... Tiramos os bicos, mandamos pro bombista Bombista testou, bico ok Agora tem que tirar a bomba de alta, né? A famosa bomba injetora Não é mais bomba injetora Agora é bomba de alta Aí tirou a bomba de alta fora Tá na bomba o defeito Descobriu-se A bomba tinha vazão, mas não tinha pressão Beleza, troca a bomba Trocou a bomba Apagou o código do... Do... Da pressão de combustível, né? Aí a gente já descarbonizou o motor Já lavou tudo Trocou com a redentada Enfim, fizemos uma revisão do motor já Após esse serviço Mostrado o BDA Você deu a luz do painel aqui Faça a revisão em breve E não é aquela Faça a revisão da troca de óleo Não é aquele Não é aquela, moça Não é aquela Faça a revisão em breve Não, não é Aquela faça a revisão em breve Você apaga o aparelho É... Você apaga o aparelho Então é escrito assim, ó Redefinir o intervalo da troca de óleo Ou intervalo de revisão Pronto, você faz assim Redefinição, zera E pronto, apaga Ou pisando o acelerador três vezes Você liga a chave Pisa três vezes no acelerador E também apaga essa luz Beleza? Muito bem, moçada Não, não era essa luz da revisão Era uma luz Que nem o pessoal da chave Nem sabia explicar Por que que acendia essa luz Muito bem Começa a luta agora Aí o desbancamento começou aí Passou um dia No dia seguinte Acendeu a luz do painel de injeção Coisa que não tinha acendido ainda O código P0045 Código de turbina A gente foi lá ver a haste emperrada Desemperada Destravamos a haste e tal Apagou o código Mas não ficou boa E junto E concomitantemente Com essa luz Faça a revisão em breve Ficou aquele sininho Sabe o sininho Do distinto de segurança Aquela alarme que tem no painel Muito bem Ficou esse alarme Tocando Em um minuto E a luz acesa Moçada Levamos numa luz elétrica A alterna que foi um dia Em meio com a minete Lá e falou Não, esse carro não tem Nenhum volante de chicote Levamos na retifica Cada retifica Passou falando Não, esse carro não tem problema nenhum Essa luz aí de revisão Leva na concessionária Concessionária Não, não levaram lá O fogo que tirou na concessionária Falou, você tá fora do ponto Falei Fora do ponto não tá A gente tem ferramenta de fazagem Não tá Volta pra oficina Aí moçada Acendeu a luz de Temperatura de combustível Acendeu a luz não Deu o código Temperatura de combustível Muito bem A gente foi Tirou Colocou dois sensor novos Já que o pessoal da satelérica Falou que não tinha problema De chicote A gente foi Colocou um sensor novo E deu a temperatura do combustível Rapaz, tirou com a mão A caminhonete ficou zerada Só que não Ficou zerada por 10 quilômetros Andou por volta de 10, 12 quilômetros A caminhonete acendeu Na OMT as mesmas luzes A da revisão O sino Volta pra oficina Falei Aí eu falei Pelo do carro Essa caminhonete tem problema É a elétrica Ah, mas a elétrica Falou que não tem Falei Vou levar na outra elétrica Que faz serviço pra gente Mandei levar lá Muito bem, moçada Ficou ontem o dia inteiro Lá essa caminhonete Na outra elétrica Que faz serviço Que pra águia Automecânica Moçada do BDA O pessoal achou Três curtos No chicote Três E a luz do ABS Também tava acesa Nessa caminhonete E tinha curto No chicote do ABS também Que a outra A outra elétrica Falou que não tinha Moçada Resumindo Depois que tirou Arrumou o chicote A caminhonete Está zerada Muito bem Ela tava com o freio Da luz do ABS acesa Há algum tempo Já Porque ele falou Nada Esse mês Depois mexe Aí Depois mexe Depois mexe Tal Beleza Agora Quando fui na outra elétrica Lá Arrumou tudo Certo Muito bem Percebindo isso Antes No outro teste Que eu fiz Isso que eu achei interessante Quer ver Vou mostrar pra vocês Moçada Olha o freio Olha o volante Dá uma olhada No volante Vou pisar no freio Ó Ó Vamos lá mostrar o painel Pra vocês Vou desligar o farol Olha lá Olha aí Moçada O farol O painel funcionando Bonitinho Tranquilo Tudo redondinho Tudo certinho Beleza E agora Vamos testar Vou mostrar Fazendo O freio Moçada Por incrível Que pareça Parece que parou Até agora Até esse exato momento Que eu comecei o vídeo Eu andei com ela Uns 50 km Tava trepidando Muito Moçada Parece que parou Parece que alinhou o bicho Será que era O ABS Se ajustando Novamente Tava trepidando Muito Moçada Mas muito mesmo Vamos testar Novamente Quero mostrar pra vocês O disco Contra empenado Como o volante vibra Vamos de novo Agora fez Ó Ó Ó minha mão Ó Tá vendo moçada Ó O freio O freio tem isso Moçada Tem hora que ele faz Tem hora que não faz Parece que quando o disco Esquenta Que eu vim andando Com ela Normal O disco Tava frio Certo Aí que eu dei Aí que eu dei Essas freadas bruscas Para mostrar pra vocês O disco esquentou E quando esquentou Ele vibrou Ó Vou olhar na minha mão Aqui na minha mão Tava ver certinho Ó Vou frear Vou frear agora Ó Dá uma olhada Ó Ó Ó O volante Vira aí moçada Vamos de novo Impressionante moçada Quando o disco esquenta Vocês viram aí moçada Mais uma dica Pra vocês aí do BDA Acabei de descobrir isso agora Quando diz que esquenta Se ele tá empenado Ele acentua O empeno Interessante né Acabei de descobrir isso agora Mas você sabia disso Não Não sabia Tá vendo como é que é bom Fazer vídeo moçada A gente vai descobrir Do comportamento do carro Ó Olha só Olha minha mão Ó Olha o volante Moçada Olha Olha que temperitação Ó Vocês conseguem ver aí Ó o volante Vira de centro Pois é moçada É isso aí mesmo Moçada Então moçada Agora com a caminhonete Em perfeitas condições Fui fazer esse teste Rodoviário com ela Descobri o freio Trepidando E parece moçada Que essa nova geração De caminhonete aí 2014 pra cima Costuma trepidar o freio né A gente tem que também Trepidando o freio Vou ver com o cliente Que ele tá com muita pressa Da caminhonete Choveu ontem moçada Aqui Ou seja Vai começar o plantio Da soja E aí Ele vai precisar Da caminhonete Graças a Deus Choveu no dia Que eu terminei Ufa Quem falou Netão Precisa da caminhonete Pra plantar Vou começar o plantio Olha aí Rapaz Vamos ver de novo O freio Moçada Ó Vocês viram aí Pois é E aí moçada Ele falou Não é tão preciso Que vai dar assistência Pra as máquinas Vamos começar a plantar Beleza Vamos terminar Graças a Deus Terminou Tá pronto O chapéu dele Também tá aqui Acho que tá precisando Lá né Acho que tá precisando Muito do chapéu dele Também Então moçada É isso aí Ó Deixa eu netão de colono Ficou bom de colono Ficuarista Prontador de soja Então moçada Então é isso moçada Essa aqui é a história Deste Desta saga Que eu não deu pra filmar Então foi uma moçada Tava muito tensa Foi uma tensão Muito grande Esse serviço aqui Muitos desimpedimentos Sabe aqueles Exatamente Muita pressa Enfim Mas tudo se resolveu Tá tudo Bem Agora Eu descobri essa do freio aí Entendeu Vou falar pra ele E aí ele decide Se ele vai trocar o freio Ou ele vai Decida a caminhonete Pra hoje Ou ele vai Enfim Ele que decida O que vai fazer O freio Ou não Beleza moçada Descobri agora Nesse exato momento Agora qual que é a relação É moçada Do fato do Também está desligado E não trepidar Agora a brecha Está funcionando E a caminhonete Apresentar vibração No freio Quando pisa Interessante Vem Interessante Vamos tentar descobrir O que é isso aí Então você sabe explicar Então não sei Moçada Não sei Não sei explicar isso Pra vocês Porque Ou então É uma questão De autossugestão Talvez A gente estava tão focado Em testar o motor Né Que estava andando Eu e o Alex Com ela aqui Eu e o Frechneg Ou eu dirigindo Ele do lado Ou vice-versa Com o aparelho ligado E monitorando o motor Então a gente não prestou Atenção em freio E também não ficar freando Agora que eu vim Andar com ela E estou Mexendo em tudo Talvez seja isso Talvez seja isso Agora como ela está Boa né Resolveu Aí eu estou Olhando tudo Que tem na caminhonete Para se mexer Para ser Consertado Tá Mas de qualquer maneira Foi interessante Descobrir Que quando o freio O disco de freio Está frio Vibra menos Quando está quente Vibra mais Olha ele deu uma esfriada Agora esse trecho Vamos ver se ele vai vibrar Ou não vai vibrar Vamos ver Olha moçada Olha minha mão Está vendo Não vibrou Agora começou a vibrar Agora começou a esquentar Está vendo Ele começou a esquentar Olha minha mão vibrando Vocês viram Que interessante Quando esquenta Aumenta a vibração Quando esfriou Agora ele deu uma parada A vibração Interessante Interessantíssimo isso Mas vamos lá Vamos passar para o cliente Se der feito o freio E ele vai decidir o que fazer Beleza moçada Gostaram mais desse vídeo aí É desconto Vim de S10 S10 espancou nós Essa semana Mas fique claro né moçada Tinha um problema elétrico Que a gente levou na alta elétrica E o eletricista Zeba Falou que não tinha nada De errado no chicote Veja moçada O que o Zeba faz O Zeba atrapalha Até o nosso tratamento Aí eu falei Vou levar na alta elétrica Que faça isso para mim O cara foi lá Mostrou padrão águia E achou os curto moçada Beleza É isso aí moçada do VDA Agarra na orelha desse lagar não Picada no like E antes de encerrarmos mais um VDA Do seu canal de camionetes classe A Vai a mensagem classe A das gêmeas Gente eu tenho uma notícia muito legal O canal dizia que não está mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa vai entrando mais gente Mais inscritos Está bomba então não esquece de dar o celular e inscrever no canal e tocar o sininho das notificações Beijo O coração Antes de encerrarmos moçada Olha aí Estão chegando na linda e bela cidade de Santa Carmen Olha aí Você quer entrar na cidade Beleza? Então é isso aí Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Respeito por você